O Santíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral do Suporte, Eleitoral Ante da Câmara, o Santíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, a desejar-lhe agradecer a honra que nos gerados está presente e também aproveitar-lhe desde já para lhe agradecer toda a colaboração que temos tido da Câmara na Pessoa da Câmara Municipal. O Santíssimo Sr. Presidente da Câmara Junta do Santo Distrito de Segurança Social do Porto, o Dr. Eduardo Moreira, o Santíssimo Presidente do Monsenhor Manoel Fomento, sempre presente com o seu apoio espiritual e bem-vigo. O Santíssimo Sr. Vereadora e Vice-Presidente e a responsável pela ação social, o Dr. Lucinda Fonseca. O Santíssimo Sr. dos nossos convidados, a Sra. Diretora do Centro de Emprego, o Sr. Presidente da Associação Empresarial de Amarante, a Escola Secundária de Amarante, o Dr. Professor, muito obrigado por ter vindo. Caríssimos membros dos órgãos sociais, caríssimos irmãos da Misericórdia, minhas senhoras, meus senhores, estimados colaboradores, senhores representantes da imprensa. As minhas primeiras palavras são de gratidão pela colaboração e amizade que nos tem sido dada por todos os irmãos da Misericórdia. A confiança depositada nos elementos das mesas administrativas, a que até hoje tive a honra de presidir, foi um dos principais fatores do sucesso que pensámos ter conseguido. Neste início do novo mandato, devo, porque estou a reconhecer, agradecer aos irmãos dos órgãos sociais que abandonam os cargos que ocuparam. Como os pais sempre existiu, muita amizade e uma postura de total colaboração para uma mesa administrativa. referindo-me ao seu professor António Baixo Teixeira, ao seu garcinho Augusto Noro, e também, não estando cá, à professora Manuela Soares. Quero igualmente agradecer aos novos irmãos, que não hesitaram em dizer sim, ao convite para fazerem parte dos novos órgãos, e aos também aos que aceitaram ocupar novos parques. Todos, a todos, agradecemos o ánimo que nos dão com uma presença neste ato de posse. Após um ato eleitoral decorrido num clima de paz a que nos convidava a época natalícia, aqui estamos, muito gratos pela confiança que mais uma vez depositaram em nós. Estamos ainda com mais entusiasmo, com total entrega à causa que há muito abraçamos, e com a promessa de dar todo o nosso sabor, saber e disponibilidade para gerir os destinos desta grande instituição no galeano de 2019-2022. Candidatámos-nos a mais um mandato, porque pensámos que este momento da história da misericórdia recomendava uma gestão de continuidade, sem a considerarmos imprescindível. Sabemos o que fizemos, sabemos principalmente o muito que pode e deve ser feito para melhor responder às necessidades de quem precisa de nós, fazemos-nos aos quase cinco séculos de história da misericórdia. Permitam-me que disponha de argumentos para reflexão. mantemos-nos perante um fenómeno do envelhecimento que se nos apresenta como um problema social que se agravará no futuro e que não pode ser encarado só enquanto fenómeno demográfico, mas com muito mais acuilidade sob a perspectiva do envelhecimento humano, isto é, a belice. O aumento de esperança de vida equaciona o objetivo do Estado de Providência no que toca à resposta adequada às crescentes necessidades de cuidar dos que mais precisam de apoio, decorrendo daqui. Uma urgente, uma nova, nos cuidados, urgente e nova, nos cuidados sociais de saúde. Temos que olhar para uma nova realidade. Pensar em apoio social, não a quatro, mas pelo menos a quinze anos. Os lá de ontem não têm em comparação com os que temos hoje e no futuro terá que ser liberado. O mesmo acontecerá com os serviços de saúde. Há exigência de tratar de maneira diferente, com mais cuidados e, forstosamente, com a necessidade de mais recursos. Penso que já ninguém duvida que o envelhecimento tem de ser visto por um outro prisma, através de uma abordagem multidisciplinar abrangente que vá ao encontro das novas necessidades dos evosos. É uma conquista civilizacional o facto de vivermos mais tempo, mas mais importante de viver mais anos é viver fazendo aquilo que dá sentido à vida. Temos consciência que, nos últimos anos, demos um salto qualitativo no sentido da proteção social, assim como nos cuidados de saúde. Mas muito há a fazer. Olhando para este fenómeno, será a nossa preocupação inovar, ser criativo, para responder às pessoas que nos rodeiam e de que precisam de nós. Mas estamos igualmente, inteiramente disponíveis para colaborar com as entidades com responsabilidade institucional. estamos inseridos numa comunidade ainda com muitas carências sociais. As realidades vividas na Santa Casa, entre apoios prestados e pedidos que não conseguem ter resposta, mostram-nos isso mesmo. Não precisamos recorrer às estatísticas habituais. No ano de 2018, as nossas 325 camas estiveram permaneamente ocupadas, permanentemente ocupadas, com mais de 60% dos idosos com dependência total e com idêntica porcentagem com patologia psiquiátrica. Temos 180 idosos em lista de espera. Foram distribuídas 15 mil refeições com o apoio da Segurança Social. 2.900 refeições foram distribuídas com o custo suportado pela Misericórdia. 333 pessoas estão a ser apoiadas com o capaço social distribuído mensalmente ao abrigo do Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas. De 226 cabais, foram distribuídos pela Misericórdia com o apoio a 537 pessoas com custo suportado pela Misericórdia. No apoio domiciliário não cabe o tratamento médico e a enfermagem. Os pedidos e auxílio que nos chegam para prestar reta guarda a doenças com altas hospitalares, com familiares sem condições de tratamento no domicílio é sem minimidade. Não dá-se prestar este trabalho continuidade, porque não há, não têm condições para o fazer. Elevado o número de demências para além daquelas que advenham de fragilidades crescentes das pessoas idosas no recorrer do tempo da institucionalização. São muitos. Os relatórios sociais elaborados na Misericórdia onde se encontra referida à existência de residências sem as mínimas condições da habitabilidade. Mas não será necessário dizer perante esta realidade muito a oferecer. Com a aprovação do plano de atividades e orçamento do previsional no final do mês de novembro, os irmãos da Misericórdia sabem que o caminho que iremos seguir neste ano que agora começou. Sabem que os projetos em custo ultrapassarão uns 7 milhões de euros e os investimentos são regulados porque queremos melhorar as condições das pessoas a quem prestámos apoio nos nossos lares e proporcionar à nossa comunidade mais oferta nos serviços de saúde. Mas mais importante que estes números é a atenção que temos que ter com as pessoas em sofrimento diário. aqui deixamos o nosso compromisso como sempre tem acontecido que não nos obfuscaremos com as importantes obras e que será nossa primeira preocupação o apoio a quem nos procura e de ao encontro de quem ainda não esteve a possibilidade de chegar até nós. Contámos-nos com todos para eliminar estas pedras desta caminhada. No depurso do nosso depurso haverá paralela e permanentemente um alerta para não descuidarmos a sustentabilidade da instituição como sempre estaremos atentos. Vamos trabalhar para o sucesso da nossa missão e esse sucesso só acontecerá com os colaboradores a nosso lado com os profissionais com a entrega do seu coração à nossa causa como tem acontecido. aqui agradecemos e levámos o seu trabalho. Foi com muita satisfação e orgulho que havíamos coroado do êxito no passado mês de dezembro a renovação da certificação de qualidade pela Associação e no Social Service certificação que assegura um desempenho de acordo com os princípios de qualidade e classe que satisfaçam os requisitos estabelecidos no quadro europeu da qualidade e para os serviços sociais. Igualmente agradecemos a colaboração que nos tem sido dada pelos voluntários. Misericórdia deriva do latim e significa lugar no coração para todos. Aqui estamos com o nosso coração aberto. Muito obrigado. Segue-se a intervenção da Sra. Diretora de Junta da Segurança Social do Centro de Estudio e do Porto Dr. Oswaldo Moreiro. A excelentíssima Sra. Presidente da Câmara a excelentíssima Sra. Provedora a excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Geral a excelentíssima Monsenhor Clemente Sra. Presidente Irmãos de mais convidados. Primeiro um testemunho pessoal que é um grato prazer também com a irmã nesta casa estar hoje aqui neste momento em termos institucionais e na pessoa do Centro Provedor desejar-vos cumprimentos e na pessoa do Centro Provedor a todos os colaboradores desta casa pelo dia a dia e pelo trabalho efetuado. Apresento assim os melhores cumprimentos e desejo as maiores visitações ao Centro Provedor e a toda a mesa administrativa para o cumprimento deste mandato. Estou certa que o fará com empenho e determinação necessárias em prol da missão da Santa Casa e do bem-estar da comunidade amarantina. Não posso deixar de aqui prestar o meu reconhecimento pela relação pessoal e institucional estabelecida com o Centro Digital do Porto acerte na cordialidade proximidade cooperação e respeito a outros que estou certa faremos e continuarei. Reconhecendo-se a natureza ancestral da ação social direta desenvolvida pelos cidadãos nas suas comunidades em prol da proteção dos outros cidadãos em situação de esforço social o que confere em prol peço desculpa que isto é falta não porque tem estas em prol do cidadão em situação de esforço social o que confere uma realidade muito portuguesa não podemos deixar de referir o trabalho desenvolvido pelas Santas Cases da Misericórdia e em especial por esta Santa Casa de Misericórdia de Amarante ao longo dos seus 490 anos da sua existência iniciando a sua missão com a existência hospitalar e veio abraçar outras causas sociais tendo seguido acompanhar a evolução dos tempos até aos dias de hoje é desse testemunho o contributo que temos estado na consolidação do Estado Social e na concretização dos Objetivos de Solidariedade Social consagrados no artigo 63 da Constituição da República Portuguesa bem como nos princípios inscritos no subsistema da ação social definidos na Lei 4 de 2007 de 16 de Janeiro que estabelece as bases do sistema de segurança social a aceleração de acordos de cooperação estabelecidos como Centro Digital do Porto no âmbito de Respostas Sociais da ERP Serviço de Apoio Administratário no âmbito dos Programas Alimentares e mais atualmente no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados esta também partilhada que nos cede a saúde bem como o desenvolvimento por exemplo do projeto que foi pioneiro no Distrito do Porto do Porto com a criação da Unidade de Apoio Integrado da 15 Camas e com ele o Apoio Administratário Integrado posteriormente integrados na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados são exemplos da ação empenhada da Santa Casa da Misericórdia não posso deixar de referir que a consolidação do Estado Social nomeadamente pela cooperação entre as instituições particulares solidariedade social e o Estado requer um trabalho de compromisso parceria e construção contínuas regida pelos princípios orientadores da subsidiariedade proporcionalidade solidariedade e participação pretendo depois permitir o acesso dos cidadãos aos serviços e equipamentos sociais meio-etademente daqueles que se encontram em situação de fragilidade social as alterações societais como os índices e o crescimento atuais e perspectivos para o futuro recente as alterações à estrutura familiar a multidimensionalidade com nomes de pobreza e de exclusão social em todos os factores e por outro lado a necessidade de haver uma permanente ajustamento das respostas sociais e dos serviços prestados às necessidades dos utentes e suas famílias impelem-nos a novas abordagens e a novas respostas exigindo de todos os agentes uma relação assenta em premissas escolhas numa lógica estratégica de cooperação do Estado e do setor social e solidário bem como a aproximação dos demais setores da administração pública central e local e da própria sociedade civil pelo que se reserva um papel crescente e crucial das autarquias locais determinante na reconfiguração e desenvolvimento da ação social em sentido lato e por isso complementar à área da cooperação funda fortalecendo-se o trabalho de proximidade quer como no passado também no presente não poderemos esquecer o espaço da cidade civil determinante no contributo prestado à consolidação do Estado social quer seja por ação espontânea quer seja por ação organizada estou certa que faça muitos desafios que atualmente se colocam nomeadamente na discussão em torno da sustentabilidade das instituições de resposta a novos padrões de qualidade e de serviço público prestado tão reclamados como cidadãos à imperiosa racionalidade dos recursos e ao dever do atendimento às necessidades presentes mas também de projetar e precaver o futuro coletivo saberemos e contaremos com o trabalho em canção da Santa Casa Música Córde de Amarante para este trabalho de proximidade em prol das pessoas e do seu bem-estar todos e cada um de nós no cumprimento de missão institucional e o de cidadania seremos necessários a bem-de-o a ser mais coesa e por isso mais justa e mais solidária Aplausos A intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Marendra Dr. José Luís Gaspar Sr. Provedor de Santa Casa de Música Córde de Amarante Sr. José Silveira Permita-me na sua pessoa cumprimento todos agora embaçados Sr. Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa de Misericórdia de Amarante Dr. Albano de Amegão e na sua pessoa cumprimento todos os mesários com o Sr. Mano de Amarante de Capão desta Casa Sra. Diretora de Jornal Adjunta da Segurança Social Dr. Rosário Loureiro Sr. Presidente do Conselho Fiscal da Ingera de Aceler Sras. Vereadoras aqui presentes restantes autarcas todas as instituições desde IFP as escolas aqui presentes enfim de várias entidades minhas senhoras e meus senhores antes faz a minha primeira palavra para felicitá-los a todos aqueles que hoje tomam posse para a Escola da Iene e realmente a dizer que o município de Amarantes se associa nesta caminhada com o Sr. Provedor acabou aqui de falar da importância de durante 15 anos refletir um plano para 15 anos melhor dizendo porque efetivamente o que se avizinha é um intenso trabalho em termos sociais atendendo ao envelhecimento cada vez mais acelerado que esta Europa não é só Portugal que padece deste mal é a Europa toda que cada vez tem uma população mais inecida isso quer dizer que há menos população ativa para poder obviamente ajudar no equilíbrio que é necessário destas forças e portanto há entidades que efetivamente marcam pela diferença há muitas centenas de anos que nós contamos sempre com entidades com instituições que estão presentes eu lembro ainda há bem pouco tempo há poucos anos a grave crise que Portugal se deu promulgada em que houve uma instituição que me virou a cara para ajudar as milhares de pessoas que precisavam de ajuda amarentes e a Santa Casa de Misericórdia foi exemplo disso em que todos os dias alguém poderia contar com conforto para que pudesse ter uma alimentação em que pudesse aconchegar o estômago e pudesse ter um sorriso isso aconteceu aqui porque realmente alguém esteve sempre pronto para intervir numa altura em que poucos poderiam ajudar mas a Misericórdia sempre esteve pronto para ajudar e está sempre pronto para ajudar mas mais do que está pronto é esta capacidade do seu provedor e eu quero aqui felicitar e dizer que para mim é um orgulho é uma honra estar aqui nesta tomada de posse porque vejo a sua capacidade de gestão a sua capacidade de liderança efetivamente ter um projeto assento em valores sólidos em premissas consolidadas sabendo efetivamente qual é o projeto o percurso que efetivamente deve seguir e fazer planeamento a 15 anos sabendo efetivamente e ter a consciência daquilo que vai acontecer porque é uma realidade mas é preciso tomarmos consciência disso para nos prepararmos para poder continuar a estar presente nas alturas da frição e só alguém com muita capacidade de estar e por isso é que eu quero aqui felicita-lo e esperar uma longa vida à frente desta instituição porque realmente o senhor a sua equipa e as demais entidades que compõem tem feito um trabalho da excelência à frente desta instituição como há pouco dizia mais que da excelência é ter um lugar de coração para todos que é isso lembra não sabia que queria dizer mas ter um lugar de coração estar disposto a ajudar o próximo com um sorriso mas mais com um sorriso com o conforto de dizer que podem ir para a cama enfim com aquilo que é um bem essencial para todos e por isso é que eu felicito todos os elementos que hoje acabam por serem puçados para este padriano dizer-lhes que nesta vossa caminhada o município de Amarante estará sempre convosco para aquilo que necessitarem ou acharem que nós possamos ser parceiros porque para nós é um orgulho poder estar ao vosso lado poder fazer esta caminhada e mais mais do que isso é um conforto muito grande saber que os temos aqui presentes para nos ajudar e seguramente todos nós precisamos de vós bem hajam por tudo e muitos parabéns mais a ver Obrigado 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 Obrigado.